E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo canal, estamos aqui galera, domingão, são 11h57 da manhã, quase meio dia já né, então aqui, a porca tá aqui, trabalho de parto, vai começar né, tá começando, aí eu tô aqui, coloquei um paninho ali, pra dar uma refrescada nela, que assim, não tá, tá, o sol meio quente, mas nada no ventinho ainda, tá vendo, aí não tá assim tão, tão, tão quente não. Aí eu tô aqui, a live, não vai dar pra fazer né, que eu tenho que tá aqui com ela, tô até preparando dois vídeos, tá postando ainda, tá postando os vídeos, que eu já tinha gravado dois vídeos antes, aí tô postando, aí o que acontece, caso não faça live, eu vou fazer o sorteio, o sorteio eu vou fazer assim, eu vou postar um vídeo, aí vai ser pelos comentários né, provavelmente, o pessoal comenta, vai ser até mais fácil né, vai acabar sendo até mais fácil. O pessoal vai comentar lá, eu vou falar o nome que é pra comentar, comentando aquele nome ali, a gente faz o sorteio depois, beleza? Vai ser pelos comentários, provavelmente, vai ser mais fácil, vai ser até melhor pra vocês também. Isso aí né, por mim eu tinha que fazer da live, mas a gente não escolhe né, mas graças a Deus aqui, o que importa é que dê certo aqui, que ela dê tudo direitinho. Ela tá aqui, um paninho na nuca aqui pra, pra dar uma refrescada, tá até conversando com os meninos, até o menino falado dela aí dela também no grupo, uma ratinha feita já aqui também. Aqui dá uma juntinha até boa, tá vendo? Deixa eu deixar ela aqui quietinha, e logo logo, olha a coisa, o supeito chega a estar derramando bastante leite aqui, ela tá deixada por cima, acho que ela tá derramando o leite. Enquanto começa a soltar o leite mesmo, é provavelmente a hora de parear aí. Se Deus quiser daqui a pouco, tardezinha aí, vai não ter filhote, se Deus quiser. Aí, tem um pecão, fica só com o gato. Aí, já dá uma ajudinha, um paninho na nuca ali, frio, um vetadorzinho aqui, é. Dá uma ajuda melhor. Amarrei ele ali. E amarrei a outra corda pra lá, pra que ele não fique rodando muito. Olha aí, eu só ainda tô aqui. Aí, mandando os parabéns aí pra Hugo Lima, acabou de comentar aqui no vídeo. Tá completando o ano hoje aí, os parabéns aí pra ele, é inscrito aqui do canal. Parabéns aí, Hugo Lima. Essa aí, tamo aqui ainda. Ela tá sofrendo as contrações, mas até agora ainda não colocou não, tá vendo? Olha aí, pessoal. Olha aí, ela começou a ter contração mais forte. Acho que logo, logo deve ir. O que é a pior hora, né? Pior hora, mas não... Um dia que tá hoje o sol meio quente. É a pior hora pra parir. O ventilador assim, aqui tá dando uma ajudinha boa. Não, acho que não vai mais 20 minutos não, acho, meia hora que ela tá colocando algum pra fora. Não é, pessoal. Levantou um pouquinho, se deleita. Puxa um pouco o pó de serra. É que é a primeira cria, né? Primeira cria é sempre complicado. É a primeira cria e mais ainda no tempo que tá, né? Quente. É sempre complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas já rodou um bocado. Aí tem uma contraçãozinha e para. Aí levanta de novo. É, galera. Eu acho que vai começar daqui a pouco. Já começou a colocar um líquidozinho pra fora. Eu tô aqui almoçando. Não fui nem pra casa almoçar. Tô almoçando aqui mesmo. Pronto, pessoal. Acabei de engolir a comida ligeira. Aí tô aqui. Assim, galera. Eu faço esses vídeos, assim, mostrando as correrias. É, o dia a dia aqui. Não é pra desmotivar ninguém, não, né? Tem gente que acaba se desmotivando. Porque vem aquela trabalhada e não, vamos dizer, não tem coragem, né? Acaba desistindo de criar ou... Ou pensava em criar por causa de vir isso e não quer criar mais. Por causa que vem o trabalho, né? Mas é bom demais, né? Porque a pessoa só curtiu, mas é bom demais. Isso aqui pode dar uma missão de aqui que eu ficar aqui com ela. Tranquilo. De boa. Tá entendendo? A pessoa só curtiu, mas é bom demais. Escolhi isso, né? Pra... Vamos dizer, assim... Esse, vamos dizer, trabalho, profissão, essas coisas... Escolhi isso pra... Pra seguir, quem sabe, até o resto da vida. Eu quero ficar com a minha inspiração, tá entendendo? Pretendo mudar, não. Pretendo, vamos dizer, aumentar ou criar... Outro tipo de animais também, mas... É sempre mexendo com o bicho. A pessoa só curtiu, né? E é bom demais. Se você quiser daqui a pouco... Ela começou a colocar um líquidozinho agora... Logo logo vai vir esse filhotzinho. Olha, pessoal. Parece que tá vindo o primeiro. Duas e onze da tarde já... Tá vindo o primeiro. Olha aí, agora é a hora da tarde. Colocando o fosso que o meu vai começar a sair. Três e meia da tarde. Começando a soltar já. Deixa eu sair algumas coisinhas ali. Aí, pessoal. Soltou o primeiro, mas veio mumificada. Não chegou a gerar totalmente. Dá uma notícia já, né? Primeiro. Mas vamos ver o restante. Começou agora. Olha aí, pessoal. Passou mais de vinte minutos a soltar o leitão. Aí já apliquei a placentina nela agora. Porque é assim, indicado. Passou de vinte minutos, aí você... Entra aí com a medicação, né? Aí passou aí mais de vinte minutos já. Sem colocar a leitão pra fora. Aí vai apliquei a placentina nela. Só colocou aquele mesmo ali, mal formado. Mumificado, né? Que a gente chama. E não colocou mais. Pronto, pessoal. Colocou mais um. Tá ali procurando uma tetinha pra ver se mama. Nasceu quase agora. Pronto, agora tem que ficar ligado, né? Primeira cria. Talvez ela estranhe um pouco aí. Ela ali querendo mamar. Mas até agora ela não foi errada não. Até agora ela tá tranquila. Vamos ver quando... Se Deus quiser colocar mais aí, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Tamo aqui, galera. Ainda na luta. Nasceu já nove. Oito vive e um mumificado. Graças a Deus, os oito estão tudo espertos. Vamos ligar a importância de ficar... Ficar acompanhando, né? Nasceu enrolado na placenta. Consegui salvar ele. Ele passou menos de cinco segundos ali enrolado na placenta. Eu já consegui tirar ele. Aí tá aqui. Ela tá um... Não tá tão ruim, mas também não tá tão boa não, tá vendo? Assim que ela já terminar, eu já vou aplicar já o... Pescivete. Que é pra evitar a infecção. Ela tá tremendo um pouco. Provavelmente ela deve estar com um pouquinho de febre, eu acho. Ou talvez é porque ela tá fazendo força ainda pra colocar mais. Já colocou um pouco de placenta. Já apliquei placentina nela duas vezes. Eu apliquei a primeira vez. Quando ela pariu o primeiro, ela passou mais ou menos ali umas meia hora pra parir um. Aí eu apliquei. Aí depois ela pariu. Aí depois demorou quase uma hora. Depois eu parei de novo. Aí eu apliquei mais placentina nela. E ela ainda tá fazendo um pouco de força. Eles estão ali mamando, graças a Deus. Estão despertos. Estamos aqui. Sete horas da noite ainda. Ela começou a colocar por... Parir mesmo ali três e meia. Quatro horas mais ou menos. Só que eu tô aqui acompanhando ela desde 11 horas. Almocei aqui. E do jeito que eu tô vendo eu vou jantar aqui também. Mas graças a Deus ali por enquanto tá tudo bem, graças a Deus. Até se ela tá carregando aqui. O senhor descarregou? Tá carregando. Por aqui ainda. Ela já tô bastante passando pra fora. Não vi ela fazendo mais força. Já tá apoiando também. Os porfim mamando. Aí eu vou... Daqui a pouco eu vou aplicar o... 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 Pescivete nela. Pra evitar algum problema de infecção. O brilho tá vermelho. Tá só um pouquinho vermelho. Devido os porquinhos mamando, né? E quando ela também tava deitada. Que ela acabou... Também deitar um pouco por cima. Aí ela... Ela tá um pouco... Um pouco quente. Não tô muito quente, mas tá um pouco, tá? Aí pá... Vou dar o... Não importa, né? Ela ajudou demais. Um negócio simples ajudou demais. Provavelmente... Eu acho que amanhã eu vou colocar de novo pra ela aí. Se for muito quente também. Isso aí. Tô aqui esperando mais. Ver se ela despachou logo tudo. E... Assim que ela despachar... Tudo aí que eu ver... Eu vou... Fazer a aplicação do remédio nela. Tô aí, pessoal. Tão mamando. O rim foi com a minha lápida do escomanteador. Quebrou. Tenta aí. Acabou quebrando. Eu vou ter que comprar o tamanho. Sempre eu tenho dois, né? Mais uma queimou. Essa queimou. E a outra acabou quebrando. Aí eu vou baixar aqui a lona. Só que não tá tão frio, né? Só tá aquele ventozinho, mas... Vou baixar a lona aqui. Vai ficar melhor. Você pode ver ela tá... Emporjando. Virou de lado. Já colocou... Bastante placenta pra fora. Por enquanto... Eu acho que... Deve ter despachado tudo. Aí eu vou... Aplicar o PCVET. Pra prevenir a... Infecção. Também o PCVET mesmo já... Já serve pra febre também, né? Não vai precisar pegar o de piranha, não. Aí se Deus quiser... Não vai ter infecção, não. Agora toda vez que terminar de parir... Eu já vou aplicar o PCVET já. A gente fala do P4PPU, tá? O PCVET e o P4PPU... Segundo minhas pesquisas e o pessoal que entende... É praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. É um remédiozinho caro... Mas é um remédio muito bom. Um remédio muito bom, tá vendo? Pra infecção aí é muito bom. Se não me engano eu paguei R$45,00. Em um fracinho de 50ml. Você não tem enganado. Agora eu vou buscar ali... Vou aplicar aqui... É... 1ml pra cada 25kg. Ela deve estar na faixa ali de 150kg, eu acho. Por aí. 150, 160kg por aí da taxa. É isso aí, deixa eu buscar ali o remédio. Pronto, pessoal. Acabei de fazer a aplicação do PCVET. O PCVET é isso aqui. Aqui não dá pra ver que a flecha tá ligado. Deixa eu ligar aqui pra ver. Aqui é o PCVET plus PPU. Pra fazer a prevenção aí, né? Pra não dar infecção. Espero que eu faça o efeito. Esse remédio aqui, ele serve por 3 dias, né? 3 dias aí. Aí por 3 dias... Se você quiser repetir depois de 3 dias, repete. Mas aí... Agora por 3 dias aí, ela tá... Se Deus quiser, fizer efeito imune aí a... A infecção. Já apliquei nela aí já, graças a Deus. Aí também serve pra febre também. Apliquei 6ml nela. Agora é só esperar que ele faça o efeito, se Deus quiser aí. Dei tudo certo. Pra parar com esse problema aí de infecção. Ela não tá com problema nas tetas, não tá com mastíticos. As tetas estão tudo normais. Ela tá só um pouquinho de remédio aqui, né? Porque eles agora... É... Eles mamando, né? Não tá com o corpo tão quente. Então a gente tá com a temperatura aparentemente normal. Tá deixando ele mamar. Tá produzindo leite. Tá apoiando. Já colocou bastante placenta pra fora. Agora é só... Ela aí se Deus quiser levantar, sair e depois... Daqui a pouco eu vou levantar ela. Pra tomar um pouquinho de água. Não vou dar comida agora. Só vou dar comida só amanhã, de manhã. Tá só uma água pra ela beber. Isso aí. Daqui a pouco eu volto aqui pra finalizar, beleza? É isso aí, galera. É... É... Dez e meia da noite. Aparentemente ela não vai colocar mais nada. Já colocou tudo. Tá... Tá com um cachorro machucado. Mas isso é meio normal também. Modo peso que ela tava. Ela tava na baia de cimento. Aí amanhã, se ela não levantar... Ela já levantou, andou pra ali, deitou. Aí se ela não estiver no mesmo local amanhã... Vou ter que levantar ela pra ver se ela... Como uma coisinha. Não tá daquele jeito cansado. Não tá, tá normal ali. Não tá com aquela respiração... É... Forte, como se estivesse, vamos dizer, cansado. Não tá. Olha isso, o ventilador ajudou demais. Não tá com o corpo vermelho, como se estivesse com febre. Não tá suando. Eu apliquei o remédio, né? Agora é só esperar que o remédio vá ser feito. Aí eu observo ela amanhã de manhã. Como é que ela vai tá. Se ela tiver com um pouquinho de febre, só dá uma dipironazinha a ela. O remédio tá tudo em casa. E torcer pra que ela... Quando se levantar aí, não acabe ir mais dando algum ou deitando por cima. Vou deixar uma luz dessa acesa. Qualquer coisinha machucado vem dar uma olhadinha aqui. É isso aí. Eu vou... Deixa pra finalizar o vídeo amanhã de manhã, beleza? É isso aí. Pronto, pessoal. Acordei. Agora é cedo. Ela levantou, rodou por aí. Tá ali amamentando. Graças a Deus, não deitei em cima de nenhum de noite. Estão tudo espertosinho ali. Graças a Deus, tá... Tá vendo assim, ela tá... Vamos dizer, a primeira cria, né? Ela não tá 100% tão, mas tá... Tá até apojando ali ainda. Tá apojando. Seja sinal que tá produzindo leite. Daqui a pouco eu vou dar uma comidinha a ela. Não tá cansada com aquela... Como eu disse, aquela respiração. É ofegante, né? Seja sinal que daqui a pouco ela tá... Tá 100% aí. Não tá com febre. Isso é bom. Vamos prevenir logo. Fui logo o remédio. Eles tão bem espertosinho. Aí tem uns branquinhos, mas... Não é da uma outra não, tá? Provavelmente depois eles... Eles ficam mais escurinhos. A parar o jeito desde daqui a pouco, mais tarde. Eles tão mordendo muito a teta dela já, né? Aí hoje eu vou ficar por aqui. Hoje eu só vou pra rua talvez de tarde. É isso aí, galera. Graças a Deus. Até agora tudo certo. Graças a Deus. Eu vou abrir essa lona aqui agora. Pra entrar um solzinho. Que é até bom aí pra... Pra eles. A temperatura, né? Não tá tão frio. Como a... Ah, vou ter que ir mais pra comprar a Luís. Caminha quebrou ontem. Aí machado eu vou lá comprar. Aí também, hein? Como é que se diz? É... Tem que dizer. Nem tu lembra que eu ia dizer. Até agora é só se preparar. Logo, logo tem a outra pra dar criança. Se você quiser. E aí já tão tudo machucado, velho. Tá com o focinho todo machucado. Tô que brigar. É isso aí, galera. Qualquer novidade eu tô com pra vocês, beleza? Deixa eu cuidar aqui. Vou tirar a capim pra égua. É isso aí. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like que ajuda bastante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.